Bom, as skins de CS continuam caindo de preço. O mercado de skins CS não tá passando por um bom momento, se a gente dá uma analisada aqui no Pricing Party. Na última semana, basicamente, todas as skins líquidas mais high tier caíram cerca de 10%. Com apenas os itens bem mais caros, realmente segurando seus valores, tá? As skins ilíquidas, como elas são conhecidas. E nesse momento eu estive parado nos meus negócios aí de skins de CS. Digamos que eu não tô comprando muitas skins e não tô vendendo algumas skins que eu comprei recentemente. E tô com um pequeno prejuízo nelas. Vou entrar em detalhes a respeito do dinheiro que eu tenho perdido aí nas poucas skins que eu tenho que são líquidas. O que é uma parte boa do meu inventário. O fato dele não tá cheio de skins líquidas, skins voláteis. E sim cheio de itens, estáveis itens que são os famosos e líquidos. Mas bom, na realidade, esse vídeo aqui poderia ser ou um vídeo investindo mais, comprando mais itens da nossa série do Zero ao Milhão. Ou um vídeo mostrando pra vocês o porquê que eu tô fazendo poucas negociações recentemente. E eu acabei fazendo um vídeo exatamente sobre isso. Respondendo uma pergunta. Nesse momento, que estamos com um cenário de baixa no mercado de skins CS, eu parei de comprar? Ou vou parar de comprar? E bom, atualmente eu tenho analisado praticamente diariamente, tá? Esses gráficos aqui, esses indexes do site sportfire.com. É um index muito bom, que basicamente junta o preço de todos os itens que existem no mercado de skins de CS. E no momento, estamos aqui em queda, como vocês podem ver. Tem um segundo index desse mesmo site, que é bem interessante, que é o eSportfire300. É como se fosse um index de 300 itens de CS eletoriamente escolhidos, tá? E a gente percebe aqui que estamos numa queda grande, forte aqui realmente. A gente não sabe quando vai ser o fundo, quando as skins CS vão voltar a subir, recuperar o preço. E no geral, tenho percebido um certo pânico nos vendedores de skins aqui, principalmente do marketplace da China, o Buff163. Bom, resumindo, o que acontece lá? A maioria das vendas e compras de skins são itens líquidos, são itens fáceis de serem vendidos. Basicamente, itens que têm uma alta demanda. Ao mesmo tempo, esses itens também têm uma alta oferta. E quando não tem muitas pessoas interessadas em pagar o preço que o item está custando no mercado, ou seja, não tem demanda, não tem tantos compradores, os vendedores acabam entrando em pânico e anunciando cada vez por preços menores. E isso está causando aí um crash nas skins de CS, que geralmente inicia ali no Buff163, exatamente no marketplace da China, onde tem muita, muita, muita gente negociando skins ali diariamente. E esse pânico, de uma certa forma, acaba se alastrando para o resto dos outros mercados de skins CS da própria Steam. E bom, isso pode ser explicado de uma forma muito simples. Basicamente, os traders ativos aí na comunidade de skins de CS tentam comprar para vender a skin depois de uma semana um pouco mais com um certo lucro. Mas com o mercado em queda, como está no momento, você, por exemplo, comprou aqui, passa uma semana, você se encontra nessa situação de prejuízo. E aí, os investidores em skins acabam entrando em pânico e querendo vender o mais rápido possível para evitar outra queda maior. E bom, eu já tenho algum tempo feito trades, vendas e compras de skins nesse marketplace da China e realmente eu fico bem perplexo quando um item começa a cair de preço descontrolavelmente. Chega a ser até estranho, parece uma certa manipulação. Inclusive, eu já vi no Twitter algumas prints que basicamente mostrava um mesmo trader listando um monte de Dragon Lores por um preço abaixo do que as que estavam listadas anteriormente por ele. Aparentemente, tentando causar ainda mais pânico e fazendo outros colecionadores de skins também listando suas Dragon Lores, suas skins, abaixo do preço de mercado, causando cada vez um preço mais barato. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL Mas bom, isso como um todo não é ruim, o preço mais barato nas skins de CS significa que mais pessoas podem entrar agora comprando investimentos por um valor mais baixo, você pode ter hoje uma faca que valia mais cara no passado por um preço menor, tudo no geral está mais barato, se a gente olha para os adesivos também, eles estão ficando mais baratos com essa queda, com menos demanda, então possivelmente eu vou dar um pause nas minhas operações de compras de adesivos durante uma ou duas semanas, talvez com o mercado se estabilizando aí, eu volto no finalzinho do ano. Prefiro colocar meu foco agora em investimentos como caixas, eu acho que esses daqui são itens mais confiáveis para se investir mesmo, uma menor player base de CS, porque as pessoas continuam abrindo caixas mesmo assim, mas o que vai voltar a ser o total foco do meu inventário e do meu trabalho aí nesse mundo de skins CS vão ser os itens ilíquidos, e vamos falar deles agora, explicar para vocês o que são skins ilíquidas e os principais nichos. E bom, já ficou claro para vocês que as skins líquidas, elas não são necessariamente caras ou baratas, são skins fáceis de serem liquidadas, fáceis de serem vendidas, então a Gangneer é um desses casos de skins líquidas que são mais caras, as Pandoras também, por exemplo, são skins caras que são líquidas, elas em Minimoware facilmente vendem, principalmente aí no Buff 163. Infelizmente, esse kit que eu estou segurando aqui, está me trazendo prejuízo com o Crash do Mercado, são basicamente os dois únicos itens que eu comprei e segurei, e eu paguei mais do que eles valem hoje. Ah, na Pandora eu estou perdendo aí, na casa de mil dólares desde que eu comprei ela, porque eu paguei um valor bem justo, paguei praticamente o mercado para um cara que tinha tirado ela na caixa, um brasileiro, e essa Gangneer eu já estou com um prejuízo um pouco maior, perto aí dos mil e quinhentos dólares, porque eu também comprei ela de um brasileiro e paguei basicamente o mercado na época que eu comprei, que acho que faz um mês e meio, quase dois meses, não sei, e já estou aí também com esse prejuízo. Então assim, nessas duas skins, eu não quero nem ficar calculando muito, mas já perdi mais de dez mil reais as duas somadas. Por outro lado, as skins do meu inventário, que valem basicamente a maior parte do valor, né, são skins mais raras, skins não tão líquidas, são skins Blue Jams, então, por exemplo, a minha K661 com os adesivos, o valor dela não mexeu nesse Crash, as facas Blue Jams, por mais que no momento esteja com baixa procura, baixa demanda por esse tipo de item, né, não tem tanto colecionador interessado, mas elas não caíram de preço, de uma certa forma, não tem muitas transações recentes também desses itens, para justificar vender por menos do que valia no passado hoje. E bom, temos aí o caso também da 387, que apesar de eu não ter muitas pessoas interessadas em comprar ela, normalmente eu decidi também que eu não vou vender esse skin aqui nem a pau. Então, digamos que a maioria das skins do meu inventário estão safes e por isso que eu vou voltar a focar exatamente nessas skins que eu colecionei no passado e vendi com um profit insano, sem perder dinheiro com elas em nenhum momento. O que são as skins ilíquidas do mercado? As skins raras que tem aí adesivos holográficos de cada 2014, por exemplo, as skins que tem pattern raro, né, que por isso são basicamente muito mais caras do que as skins normais, principalmente, estou falando aqui das Blue Jams, facas, e até mesmo, por que não, alguns adesivos holográficos de cada 2014. Esses mercados, esses nichos de skins basicamente estão protegidos contra crashes e o preço deles raramente vai para baixo. Então, é um pouco mais safe, digamos assim, investir nesses itens que o preço deles está atrelado, por exemplo, a stickers, né? É o caso da Headline, da Vulcan, dessa Canem Rider que eu estou mostrando para vocês. Basicamente, são itens que não passam por momentos ruins no mercado e é um nicho muito pequeno, um pequeno grupo de colecionadores que conseguem realmente chegar nessas raridades, nesses itens colecionáveis. E eu quero fazer parte desse nicho das skins raríssimas de focar minha atenção completamente nas skins não líquidas, mas ao mesmo tempo continuar investimentos aí que não são play skins, focando principalmente nas caixas. Eu acho que eu vou confiar muito daqui para frente nesse mercado de caixas de CS, em vez de colocar o meu dinheiro em alguns stickers que só podem subir caso aconteça uma especulação muito grande ali no preço deles. Portanto, o meu próximo passo vai ser estocar algumas caixas no CS que eu acredito que são bons investimentos para estar seguro, não perder muito caso o crash aconteça aí novamente nesse mercado de skins. E bom, quanto às duas skins líquidas que eu comprei ali no meu inventário e segurei, né, a Gangneer e a Pandora, particularmente não pretendo vender elas agora, eu espero que esse mercado de skins de CS se recupere e eu consiga recuperar aí pelo menos o quanto eu paguei nelas se eu desejar vender elas no futuro em algum momento. Pelo menos esse sempre tem sido o meu pensamento com skins de CS, se eu comprei e hoje ela vale menos, eu prefiro esperar, né, tentar vender no futuro aí por um lucro mesmo que eu tenha pagado um pouco mais do que vale hoje. Mas pra isso você tem que estar sempre confortável gastando em skins de CS, um dinheiro que você não precisa hoje ou amanhã. Então não dá pra você investir pensando que você vai ter um lucro ali a curto prazo, um dinheiro que faz muita diferença se você precisar dele, você vai ter que vender skins com prejuízo e não dá muito certo. Então sempre invista em skins, um dinheiro que você não vai precisar depois se desfazer da skin pra recuperar, eu acho que essa é uma dica essencial. E por isso que durante essa última semana eu estive parado e não comprando skins, porque basicamente o mercado tava muito instável, muito volátil e eu acho que esse é um outro ponto pra não gastar muito dinheiro em skins quando o mercado aparentemente tá indo só pra baixo. Agora é hora de escolher com calma e com muito raciocínio lógico os certos itens e certas skins de CS pra se comprar. Em breve eu volto aqui pra vocês falando quais vão ser os meus próximos investimentos no mercado. Tamo junto, um abraço, falou!